Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Tipo assim, há mais ou menos dois anos atrás, eu postei um vídeo aqui no canal comentando a minha opinião Das skins mais feias já lançadas no jogo Só que claro que naquela época tinham bem menos skins do que tem hoje em dia E também aquela lista foi baseada somente na minha opinião E dessa vez vai ser bem diferente Desde aquele vídeo se passou dois anos, ou seja, nesse tempo Muitas skins feias foram lançadas E dessa vez a lista não vai ser baseada na minha opinião E sim na opinião de vocês Porque faz um tempinho que eu criei uma votação para vocês escolherem As piores skins das skins mais feias já lançadas no jogo Então nesse vídeo eu vou comentar as 20 skins mais votadas No caso, as 20 skins mais feias na opinião de vocês Já lançadas aí no Fortnite Battle Royale E uma coisa muito interessante É que no primeiro link da descrição do vídeo Vai ter a próxima votação que eu vou trazer no canal Do ranking da pior até a melhor skin desse passe de batalha Aqui da temporada 2, capítulo 2 Então se você quiser participar da votação é muito simples e rápido É só você clicar no link, né, votar e pronto Você já vai estar participando e ajudando bastante o canal No próximo vídeo que eu vou trazer no futuro Falando das skins desse passe de batalha, beleza? Mas então, mano, sem mais rolação Vamos direto aqui para a lista das skins mais feias Na opinião de vocês Na 20ª colocação com 842 votos Ficou a skin lendária do Leviathan Exatamente Essa skin foi lançada há um bom tempo atrás E pelo jeito o pessoal não gosta tanto dela de qualquer maneira E uma coisa muito interessante É que nessa lista vocês vão perceber muitas skins lendárias Porque, mano, as skins lendárias é aquela coisa Geralmente o pessoal não fica em cima do muro, tá ligado? Ou você gosta muito de uma skin lendária Ou você acha ela muito feia Já que geralmente são skins bem exóticas Bem diferenciadas Então geralmente o pessoal não fica em cima do muro, né? Então vocês vão notar muitas skins lendárias nessa lista Assim como a skin do Leviathan Eu sei que muita gente gosta dela Muita gente ama essa skin Mas muita gente odeia, né? Por isso, é claro E está aqui na 20ª colocação da lista Das skins mais feias aí do jogo Na 19ª colocação Tem a skin rara do Zorgoton Com 895 votos Essa skin foi lançada não faz muito tempo atrás Uma skin de um alienígena E pelo jeito o pessoal também não achou a skin tão bonita Só que, claro, né? Se tratem de um alienígena Eu acho que o intuito da skin não é ser bonita E sim ser uma skin zoeira, tá ligado? De qualquer forma, é claro Como essa lista se trata de skins feias Obviamente ela tem que estar nessa lista aqui E é uma skin que o pessoal até chama de Michael Azowski, né? Porque de fato se parece bastante com o personagem do filme Monstros S.A. Na 18ª colocação Tem outra skin lendária Agora, né? Com 918 votos A skin do Shogun Pra ser bem sincero com vocês Eu pensava que essa skin quando foi lançada Ia ser bem mais adorada pela comunidade Mas quando eu fiz um vídeo há um tempo atrás, né? Das melhores skins lendárias Na opinião de vocês Eu percebi que essa skin foi pouquíssimo votada, né? Ou seja, de fato O pessoal não gosta tanto dessa skin Acha mesmo ela bem feia Na 17ª colocação Com 916 votos Aparece aqui a skin rara do Grimbles O famoso Gnomo Se eu não me engano Essa skin foi lançada durante o Natal de 2018 Lá na 7ª temporada E é uma skin, né? Sazonal Que só aparece na loja Aí na época do Natal Só que eu acho que essa skin não deu muito certo Por conta do tamanho da cabeça do personagem Que é extremamente gigante Eu também não acho essa skin muito bonita, né? Por isso com certeza merece Tá aqui na lista Na 16ª colocação Tem outra skin lendária A skin da DJ Boop Com 983 votos Ela foi lançada no dia 1º de janeiro do ano passado Exatamente No primeiro dia do ano É claro, né? Por conta da comemoração do ano novo E tudo mais Só que, mano Essa skin eu também acho muito feia A versão dela com a máscara, tá ligado? A máscara da skin eu acho muito feia Muito gigante Só que felizmente Há pouco tempo atrás Eles adicionaram o estilo dela Sem a máscara Que eu achei muito, muito melhor Mesmo assim, né? Pelo jeito o pessoal não gosta tanto dessa skin Por isso estar aqui na lista também Na 15ª colocação Tem a skin época do Bony Wesp Com exatos mil votos Mil votos cravados Que número bonito, né? Essa skin foi lançada durante a 10ª temporada E eu não acho ela feia Mas eu acho ela muito estranha O rosto do personagem é bem bizarro Não tem muito o que falar dessa skin, né? Tá aqui na 15ª colocação O pessoal não gosta tanto assim também Com 10 votos a mais apenas Ou seja, com 1010 votos Tem a skin lendária do Muxa Essa skin também foi pouquíssimo votada por vocês Na votação das melhores skins lendárias E eu já sabia que ela ia estar nessa lista Ficou aqui na 14ª colocação E a outra skin que eu também acho bem estranha Por isso merece estar aqui também Com alguns votos a mais apenas Com 1026 votos Tem a skin época do Xamã Vocês vão notar que nessa lista Também tem muito mais skins masculinas Do que femininas Muitos de vocês comentam Ah, Vagabos Tu só sabe usar skin feminina aí nos vídeos e tudo mais E de fato Eu já comentei sobre isso aqui no canal Que eu prefiro muito mais skins femininas Só que pelo jeito Essa lista é a prova de que a comunidade Pensa isso também Já que vocês votaram muito mais skins masculinas Sendo as mais feias do jogo, né? Na 12ª colocação Tem a skin do Kistbash Com 1078 votos Essa skin também não tem muito o que falar É uma skin de lixão, tá ligado? Dá até uma peninha dessa skin Já que tem uma bananinha no ombro Olha, mano Tem uma banana no ombro desse personagem Coitadinho dele Mas, mano É uma skin de lixão, né? Não tem muito o que dizer Ela é bem feinha mesmo Na 11ª colocação A skin incomum do Pet Patroller Com 1121 votos Essa skin, mano É a primeira e a única skin incomum Aqui dessa lista Como dá pra ver Tem muito mais skins épicas E lendárias, tá ligado? Mas a skin do Pet Patroller De fato é muito feia Foi lançada durante o Halloween de 2018 Se eu não estou enganado E ela se superou, né? Porque a comunidade Até hoje Acha ela bem feia mesmo Por isso Está aqui nessa lista Na 10ª colocação A skin do Pé Grande Com 1166 votos Eu acho essa skin Bem parecida Com o Trogue Que foi lançado No passo da 7ª temporada Só que eu também Não acho ela muito bem feita E ela ficou bem feinha Tá ligado? E pelo jeito O pessoal também Não gostou tanto dela assim Na 9ª colocação A skin do Pilar Tem 1205 votos Essa skin eu sabia também Que ia estar na lista Porque, mano Ela é extremamente feia E sendo muito sincero com vocês Eu quase nunca vi essa skin Nas partidas Eu acho que quase ninguém Comprou ela na conta Porque, mano É uma skin muito feia Que parece um inseto Tá ligado? Eu já sabia que ela está aqui na lista Não ficou tão mal posicionada, né? Pelo menos com a 9ª colocação Mas é claro É uma skin bem feia também Na 8ª colocação Com 1254 votos A skin lendária Do Moist Merman Essa skin também Eu já sabia que ia estar na lista Foi lançada na 4ª temporada Se eu não estou enganado E é uma skin Muito, muito estranha É uma fantasia, né? No caso, aí É o Jones e vestido E ela tem 4 estilos Recentemente, né? Recebeu 3 novos estilos Só que, mesmo assim Não adiantou tanto É uma skin muito, muito feia Até a mochila dela Não é bonita, tá ligado? Tudo que tem lá no conjunto Eu acho feio E, pelo jeito Vocês também não gostam tanto assim Na 7ª colocação Com 1431 votos A skin da Night Shade Quando se fala em skin feia Todo mundo que jogou na 6ª temporada Lembra dessa skin, manos Ela foi lançada no passe da 6ª temporada E desde aquela época Muita gente comenta Que é uma skin extremamente feia Pelo menos uma das skins mais feias Já lançadas no Fortnite E, pelo jeito A galera pensa de fato isso Porque ela ficou na 7ª colocação da lista Com muitos votos mesmo Eu também acho essa skin muito feia Então, comenta se você gosta dessa skin Porque até hoje Eu quase nunca vi o pessoal usar ela Nas partidas também Com 1459 votos Tem a skin do Beast Mode Eu também concordo com vocês Eu não acho essa skin Nem um pouco bonita O único lado positivo É que ela tem 4 estilos diferentes Só que, mesmo assim Os estilos não são bonitos E tudo mais Então, a galera Mesmo assim Acha essa skin bem feia Por isso, é claro Tá aqui no topo da lista Agora, chegando no top 5 Na 5ª colocação Aparece a skin do Multimano Com 1470 votos Em português O nome dela é Mariposa Eu já comentei recentemente no canal Que numa cena do trailer Dessa temporada Tem o easter egg dessa skin Que aparece no desenho dela Numa árvore Só que, mesmo assim Apenas um detalhe Porque a skin de fato É muito feia E além de ser muito feia É uma skin que tem uma cabeça Gigantesca Então, com certeza Ela tinha que estar na lista E acabou ficando Na 5ª colocação aqui Na 4ª colocação Com 1493 votos A skin do Sentinela Que fez parte do passe De batalha Da 9ª temporada E já falo pra vocês Que essa aqui, manos Pelo jeito e na opinião de vocês É a skin mais feia Até hoje lançada Aí de passe De batalha E eu até que concordo Com vocês, manos Porque a skin do Sentinela É muito feia Pelo jeito Essa skin de robôs O pessoal não gosta tanto assim E o Sentinela Parece que é muito gigante Muito grande Muito duro Uma skin que o pessoal Não gostou Nem eu também gostei dela Por isso Merece estar aqui Na 4ª colocação da lista Com certeza Finalmente agora Entrando no pódio Na 3ª colocação Com a medalha de bronze Tem a skin feminina Da Twist Com 1.575 votos No caso Aí a boneca do poço Tipo assim Eu sendo bem sincera Não esperava que essa skin Ia estar aqui no topo da lista Eu não acho ela muito feia Mas pelo jeito Vocês não gostam tanto dela E uma coisa bem engraçada É que ela vem seguida Da sua versão masculina Que está aqui na 2ª colocação Com a medalha de prata A skin do Bendy Com 1.618 votos E um detalhe Muito engraçado também É que dá pra ver Que a versão masculina Teve mais votos Que a feminina E eu não sei porquê Porque tipo assim As duas skins São basicamente iguais Só muda a cor Tá ligado Então pra vocês verem Que de fato A comunidade prefere Skins femininas Do que as masculinas E agora Na primeira colocação Com a medalha de ouro Ou seja Na opinião de vocês Até hoje A skin mais feia A pior skin Já lançada na história Do Fortnite Com uma certa diferença Até da 2ª colocação Com 1.855 votos Disparado aqui A skin lendária Do Papa Moscas É Essa skin Eu também já esperava Que ia estar aqui na lista Só que eu não esperava Que ia ter tantos votos a mais Que o 2º colocado Tá ligado Foi disparada a skin Mais votada Então pelo jeito A comunidade acha Essa skin extremamente feia E eu também não vou discordar Porque eu também acho Essa skin muito feia Então tá aí Na opinião de vocês A skin mais feia Já lançada até hoje Aí no Fortnite Quem sabe algum dia Alguma skin Passe o Papa Moscas Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Lembrando que essa lista Foi baseada na opinião De vocês Então deixe embaixo Nos comentários O que você achou Da lista Se você concorda Ou não E também Fique ligado Porque a próxima votação Que eu vou trazer no canal Vai ser das skins Desse passo de batalha Então se você quiser participar Primeiro link É na descrição Muito simples E fácil Ok Se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para um amigo seu Para deixar nos comentários A opinião dele Sobre essa lista aqui Das skins mais feias Do Fortnite Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui